Olá, Estação Cultura está no ar e hoje a TVA completa 42 anos. Para marcar a data, a gente fala sobre memória, tecnologia e música, assunto que sempre passa por aqui. Mas, Newton, quais são as nossas outras atrações? Pois é, primeiro, parabéns aí a toda a comunidade, trabalhadores e público que acompanha a TVA há 42 anos. E quem está aqui conosco é o músico Tiago Ramil, ele que faz show daqui a pouco, um sonzinho aqui no estúdio. Tem também o pesquisador Fabrício Silveira, que lança um livro sobre cultura pop e underground. E também, ainda, a Jéssica Luz, produtora da série Ninho, que estreia este ano na programação da TVA. Tudo bem? Bom, tudo bem. Bom, Newton, a gente começa conhecendo o trabalho da artista visual Joana Burdi, com quem tu conversou no ateliê dela, lá no Acervo Independente. Oi, meu nome é Joana Burdi. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho do meu processo de trabalho, que é aqui no ateliê do Acervo Independente. É aqui que eu trabalho. O computador é a minha primeira ferramenta de todas. Foi através dele que eu descobri a minha poética, me descobri como pessoa, né? Então, eu acho que começa do computador e abre para ferramentas analógicas e ferramentas digitais. Tudo começou quando eu estava morando no Rio de Janeiro, eu fui fazer intercâmbio para lá pelo FRJ, enfim, estudava aqui na URCS também, no Instituto de Artes. E aí eu tive, assim, a lucidez de encontrar um grande depósito de eletrônicos. Foi sem querer, foi meio caminhando pelos caminhos que, assim, a cidade me levou. E eu coletei 12 teclados de computador, né? E comecei a pensar em usar eles como minha matéria-prima. Então, a primeira coisa que eu fiz com os teclados foi desmembrar eles e catalogar. Então, eu cataloguei as peças, cataloguei as coisas que tinham dentro do teclado, cataloguei... Enfim, todas as opções materiais mesmo que ele tem, né? As luzinhas que ficam dentro do teclado, todas essas coisas. E daí o primeiro trabalho que eu fiz com esse material foi o berço, que foi o início. Então, assim, é um berço do meu próprio trabalho, é um berço de uma geração que nasce em cima dessas teclas, né? E é um berço que o colchão de todo o berço foi feito com as teclinhas do computador, né? Depois, com o tempo que eu fui catando coisas maiores, catando coisas que... TVs de tubo, monitores, né? Tentando realmente entrar dentro aí das máquinas como um todo. Porque desde criança, eu não sei, assim, hoje em dia como é que as crianças pensam, mas eu tinha muita curiosidade de saber como é que as coisas funcionavam. Era assim, porque como é que esse micro-ondas está esquentando a minha comida, né? Como é que... Claro, tem coisas que tu consegue mais ver, tipo, ah, o fogo do fogão, tu sabia que estava esquentando ali, mas dentro das máquinas mesmo, né? Como é que esse computador está me mandando esse jogo? Como é que... Por que que quando eu ponho um CD, roda? Eu tinha muita curiosidade de ver, assim. E eu acho que a gente sempre esconde a tecnologia, né? Porque está tudo em umas caixas. A CPU, por exemplo, do computador, é uma caixa que esconde. Eu trabalho com escultura, em vídeo, tecnologia, acho que mais dentro dessas poéticas. E aí eu cato muita coisa na rua, assim, de eletrônico antigo, leio bastante aqui no ateliê também. E vou montando peças, assim, acho que ele começa mais na rua do que aqui dentro. Se é aqui dentro de uma referência, de algum livro, de alguma coisa que eu comecei a estudar, e me despertou alguma ideia de projeto. Eu encontrei esse aí, fechadinho, pronto, especialmente para o meu momento do encontro. Mas eu sou bem atenciosa, assim, principalmente quando tem um fio e tinha outros eletrônicos junto. Aí eu encontrei, daí eu não sabia o que era, na verdade, me falaram, né? Que é uma máquina de escrever, porque eu nunca... Eu não sou da geração da máquina de escrever, então... E é uma super automática. E aí, nesse primeiro momento, eu não sei se eu tento reviver ela, que é uma coisa que normalmente eu também faço antes de desmontar, ou se eu já parto para a desmontagem, né? Vou onde é que estão esses parafusos. A minha apiração é essa, né? É pensar essa transição que a gente está tendo cada vez mais rápido dos eletrônicos, das tecnologias, e trabalhar com isso, mas, assim, não esquecendo do analógico, né? Eu não acho que eu não trabalho só com super high-tech, lasers e automações. Eu gosto de pegar, assim, um pouquinho ainda do velho, do antigo. Minha primeira exposição individual, então, assim, estou bem contente. Foram bastante meses, assim, de anos consecutivos de trabalho, para eu achar que eu estava realmente madura. E essa exposição, ela traz cinco trabalhos, assim, inicialmente, né? Os trabalhos que já estão montados para isso. E todos têm uma tela, né? São várias formas diferentes de se relacionar com a tela. Tem um que é um vídeo, né? Que é esse que está passando aqui. Tem um que é um vídeo que eu faço bolhas. de sabão no vídeo, né? Então, eu reproduzo bolhas de sabão. E tem uma máquina de sabão acoplada no vídeo. Então, as bolhas de sabão vêm para o plano real. Então, é uma exposição em um canto, assim, dela tem bolhas de sabão acontecendo o tempo inteiro, assim, bolhas e bolhas e bolhas de sabão. O trabalho que eu faço com tecnologia, ele tem muito a ver com trazer algum despertar, assim. Pode, talvez, o observador, olhando um trabalho meu, ou não goste, ache nojento. Talvez ele ache bom, talvez ele ache ruim. Talvez relembre de alguma memória positiva ou negativa. Para mim, não importa, assim, desde que incite qualquer reflexãozinha, assim, sobre o tema, eu já fico super satisfeita. Eu acho que valeu a pena, assim, ter feito o trabalho e ter botado ele em conexão com o público. E já que estamos falando em tecnologia, que é uma área sempre em transformação, e como hoje é aniversário da TV, a gente foi até o arquivo de fitas da TV para mostrar um pouquinho das mudanças de formato de vídeo nesses 42 anos da emissora. Olha aqui, esse aqui é o formato atual, eu até vou pegar uma cola aqui, esse aqui é um cartão de memória P2 para câmeras digitais. Antes disso, a gente trabalhou com fitas, mas já no sistema digital, essa aqui é a fita DVC Pro, essa aqui é uma fita de duas horas, e tem também as fitas que são de uma hora, dependendo do tempo, né, que a gente vai fazer uma reportagem, ou gravar um programa, uma fita de meia hora, de uma hora, ou também de duas horas. Aqui está um formato tradicional, todo mundo conhece, né, nem vou abrir a caixa, é um DVD, que a gente usa também para fazer arquivo de programas, enfim, para guardar um pouquinho da memória da TVE. Tem esse aqui, ó, que é o Super V. É que nem o VHS, só que ele tem uma qualidade um pouquinho melhor, né, é uma fita Super V. Antes disso, a gente tinha essa aqui, que é uma fita com uma tique, né, uma tique também tinha em formatos variados, em termos de tempo. Antes disso, tem essa aqui também, que é uma fita, né, que rolava nos equipamentos bem grandes, né, que é uma fita de uma polegada, tinha também as fitas quadriplex, que eu até trabalhei lá, em 1982, eu trabalhei na TV Guaíba, com uma central de máquinas grandes, lá com fitas quadriplex e também de uma polegada. Tem ainda o tempo do filme, mas esse aí eu não participei do mesmo. É, sim, inclusive a gente até hoje fala que a entrevista é uma sonora, porque tinha um filme só com banda de filme, outro só com banda sonora, e aí para gravar uma entrevista era sonora, até hoje a gente fala em sonoras, falando em sonoras, que a gente vai começar a falar um pouco sobre as nossas sonoras de hoje, né. Mas você tem mais coisas para dizer isso? Então, é lá no Arquivo de Fitas que a gente guarda a memória da TVE, a memória do Rio Grande do Sul, dos acontecimentos do país e muitos pesquisadores até, bem aqui no nosso arquivo, né, com autorização e tal, para pesquisar coisas com relação à cultura, arte, política e economia do Rio Grande do Sul. Bom, e como a gente está, como todo mundo pode imaginar, não é só uma televisão que é atingida por essas rápidas mudanças tecnológicas. A vida da gente como um todo é bombardeada por esses novos dispositivos, novos formatos o tempo todo, né. Pois um dos setores que mudou muito, e muito rapidamente, com isso tudo, foi a indústria fonográfica. Do vinil até os formatos digitais, muita coisa mudou, e fazendo uma pesquisa sobre Manchester, e a música, e o circuito, e a cultura underground, o Tiago Silveira deve ter puxado nos seus arquivos, Fabrício, muita coisa e ter escutado muita coisa de frente dos 80 até essa pesquisa aqui, que é uma pesquisa bem grande, e muito estar lá, estando lá em Manchester, e vendo o que rola em Manchester, né, Fabrício? Cara, o livro, então, é um pouco o resultado, assim, desse período que eu vivi em Manchester no ano passado, de fevereiro a julho do ano passado, com esse compromisso, assim, de tentar fazer uma espécie de mapeamento, né, das práticas e da cena musical dessa cidade, que foi uma cidade tão importante, assim, na história da música pop. Eu acho que Manchester tem uma relevância, assim, histórica, muito evidente, assim, a partir do final da década de 70. E o curioso, já que a gente está falando de memória, assim, é de que, indo lá, e fazendo esse mapeamento do presente, né, da atualidade da cidade, eu me deparo justamente com o passado da cena, né? Então, um passado que está permanentemente se recolocando, assim, não só como influência, né, das bandas atuais, eu não gosto desse termo influência, assim, mas como um legado, assim, um legado muito forte, né? Então, a gente tem, desde os anos 80, uma série de conjuntos aí, como o The Smiths, o Joy Division, o The Fall, o New Order, né, e outras bandas tantas, assim, né, que foram tão importantes e que colocaram essa cidade no topo das paradas de sucesso globais, vamos dizer assim, né? E o curioso, uma das minhas inquietações era tentar entender o que está acontecendo com essa cidade hoje, né? Quais são, atualmente, as bandas, assim, que atuam em Manchester, né? E aí, então, eu me deparo com esse passado, esse legado aí permanentemente se recolocando, né? E o curioso, assim, até assistindo o VT sobre o trabalho da Joana, né, é que a gente pode muito bem, assim, falar da história da música adotando, assim, a partir da história dos mecanismos de registro, né? Porque as estéticas e os próprios gêneros musicais também vão se desdobrando atrelados, assim, aos dispositivos, esses técnicos de registro e que se tem, assim, à disposição para os artistas, para os músicos criarem, né? Então, eu acho que tem uma coisa, assim, os instrumentos musicais são caixas pretas, assim, que estão aí para serem mexidas, né? Eu acho que o trabalho fala um pouco disso, de como historicamente os gêneros vão se constituindo, essa tradição vai se gerando, assim, e o que fica presente também, né? Ao longo desse tempo aí, vamos supor, assim, por no mínimo 30 anos, né? Que a gente tem uma efervescência musical grande nessa cidade. Tu falou aí nos instrumentos de registro, né? O CD, o LP, o vinil, enfim, né? Várias rotações e tal, né? Mas a tecnologia também está sendo usada para produzir música, né, Thiago? E aqui, tu está com vários pedais aí, né? Que estão a teu serviço. De que maneira, assim, a gente pode pensar na tecnologia de uma forma orgânica, né? De que ela esteja, não é tecnologia, mas também está a teu serviço. É, eu acho que é interessante, assim, né? São outros recursos, né? Esse pedal mesmo que tu falas e que eu tenho usado é um pedal de looping. Então, eu tenho o formato com banda, mas também quando eu quero me apresentar sozinho, tem esse recurso que me possibilita fazer um pouco disso, né? E aí misturar um pouco o recurso orgânico com o próprio eletrônico, assim, e ir misturando um pouco, gravar coisas e reproduzir depois. Então, a gente tem outras ferramentas hoje, né? Eu também não fui da época da máquina de escrever, peguei já um outro período, né? Mas, enfim, assim, eu mesmo não era, nunca fui um cara muito ligado na tecnologia em si, mas daí aprendi que descobri esse instrumento e tive que me virar em cima disso e aí fui aprendendo. Enfim, é. São recursos que a gente tem hoje que são importantes, né? Pô, falando em tecnologia e isso faz com que mude também os processos não só de armazenamento, mas também de distribuição. A gente falando em distribuição, a gente também pode falar sair da música e ir para o audiovisual também. Então, novos formatos, a TV estava se remodelando como um todo nesses 42 anos e uma das questões que a TV está admitindo ou trabalhando agora é que produções independentes tragam, usam a TV como janela porque usam bastante a internet. Então, uma nova série vem por aí para ser exibida aqui na TVE também, que é o Ninho, tudo isso, Jéssica? É, na verdade, armazenamento também a gente sofre as mesmas coisas, né? Cada ano, cada produção que eu faço eu tenho que ver qual é a forma de armazenar e sempre é um formato diferente. E mesmo se a gente usa o HD, é o formato diferente dentro do HD e agora o DCP que é o formato que todo mundo está utilizando, que é um formato novo e cada vez está sendo mais fácil de ser utilizado e ser feito, né? Antes era caríssimo, agora está dando para fazer de forma caseira. e o DCP ele vem para ajudar a distribuição porque antes a gente tinha um negativo às películas, então era super cara a distribuição e o DCP é uma forma digital mais fácil de exibir os filmes e distribuir os filmes. Aí, óbvio, né? A qualidade é muito superior à qualidade da internet. Por enquanto, a gente ainda não tem a mesma qualidade de imagem para a internet, mas acho que a gente está chegando lá. Cada vez está ficando melhor a alta definição na internet também e o Ninho é um experimento, né? Ele vai ser exibido aqui na TVE, mas ele está pronto para o cinema. A gente pode exibir ele no cinema em alta qualidade, em 4K e é muito bom saber que a TVE que talvez não tenha essa alta definição vai ter já um arquivo que no futuro ela vai poder continuar utilizando e não vai perder qualidade porque tem qualidade suficiente para o futuro, né? Então o Ninho é um pouco esse experimento feito para a TVE mas pensado para o futuro, né? Bom, e o Tiago está aqui para nos mostrar um pouquinho dessa pesquisa que ele faz aí na música, Tiago. Então vamos, antes do intervalo vamos escutar um pouquinho então do teu som e daqui a pouco a gente volta com a Estação Cultura aqui falando de arte, tecnologia e também de memória. e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saio da casca sem querer A vida toda por cumprir O compromisso de nascer e sobreviver Havia ia feito um rio Peixes fosforescentes mil Deliberando transbordar Ninguém por ali para enxugar Quis se atirar pra ver onde chegava Quis mergulhar sem saber nada Solto no ar, sem o dever de respirar Deixou levar o que insistia em voltar Pela chance que desperdiçou Pelo amor que não se completou Vila sorte não tirou Seguimos o Estação Cultura com a presença do jornalista e professor e pesquisador Fabrício Silveira Com a Jéssica Luz, produtora da série Uninho e do músico Tiago Ramil E já que estamos falando no programa de hoje também sobre tecnologia Newton Silva, por onde vamos agora? Essas mudanças tecnológicas e essas coisas que acontecem no estúdio ao vivo gravado tudo junto Mas Fabrício, a gente estava escutando agora a música do Tiago Ramil aqui E você a partir dessa pesquisa conseguiu construir relações entre a música de Manchester e a música de Porto Alegre? Bom, esse é um compromisso que acabo assumindo Nesse livro aqui, o foco, a atenção está voltada para a cidade de Manchester Porto Alegre não está diretamente colocada aqui Mas é claro que na continuidade do trabalho Essa pesquisa eu comecei, eu sou professor da Unisinos Estou vinculado ao programa de pós-graduação Comecei em 2015 Então esse livro é um primeiro resultado, assim, desse trabalho E na continuidade agora, então Eu vou O movimento, o próximo movimento aí é de tentar Incorporar, trazer mais então a cidade de Porto Alegre para essa arena, assim, de discussão Acho que tem relações, a gente pode reconhecer algumas relações No entanto, não dá para fazer uma Uma comparação tão direta ou tão imediata, assim, entre as duas cidades Acho que tem algumas coisas que são Que a gente consegue encontrar, assim, como Por exemplo, tem um certo posicionamento periférico, assim, né Porto Alegre em relação ao centro do Rio São Paulo, centro do país Manchester posicionada perifericamente em relação a Londres Então tem algumas dinâmicas, assim, tem a questão do frio, né Também, que isso se traduz também Musicalmente, vamos dizer assim, inevitavelmente, né Acho que também tem Manchester, assim como Porto Alegre Tem uma cultura jovem também bastante pujante, assim E é nesse contexto aí, então, que as práticas musicais vão se dar, né Então, nesse primeiro momento, assim, esse registro Eu fiz uma fotografia de Manchester, né Então também não é um trabalho que tem, assim, uma pretensão De ser um estudo sociológico tão rigorosamente, assim, estruturado e tal É um pouco o meu retrato, né O retrato das minhas experiências com essa cidade Mapeando essas cenas dos pequenos concertos Eu acho que isso é legal dizer também, né Eu não fui pra lá atrás de... Tá muito focado em música ao vivo, né, o livro Eu não fui pra lá pra ver concertos de artistas que eu poderia ver aqui, né Então, pra valorizar a minha inserção local, assim Eu fui atrás de bandas iniciantes, artistas locais E aí, a partir disso, tentar produzir, então, um retrato, assim, sobre a cidade Bom, dessa conexão Porto Alegre e Manchester Que pode ser feita A gente vai fazer uma outra conexão que também pode ser feita De Porto Alegre a Berlim O Ninho, a série que vai ser exibida aqui na TV Que eu queria que falasse também, Jéssica Especificamente, o que traz a série A série já estreou ou já foi mostrada parte dela Pro pessoal lá em Berlim, né Então, vamos falar sobre esses dois aspectos Primeiro, o que a série traz? Quem são os diretores? Essa questão aí, tipo, qual a história do Ninho? De alguma maneira é memória também É memória, totalmente é memória O Ninho, então, é uma série de quatro episódios É sobre o Bruno Que ele é um jovem que fugiu do exército Em busca do irmão perdido Então, há muitos anos atrás esse irmão foi embora E ele vem a Porto Alegre Ele é do interior Procurando esse irmão dele, né Que ele tem uma memória muito afetiva Dos tempos que ele viveu com esse irmão Mas faz muitos anos que eles não se veem, não se falam Então, é todo esse passeio Pro Porto Alegre do Bruno Em busca do Léo Que é o irmão dele Ele encontra um grupo de meninos jovens Que são, de certa forma Os amigos que ele não teve A família que ele nunca encontrou antes Então, o Bruno se identifica com essa turma E durante quatro episódios Eles vão vivendo situações em busca do Léo E também a gente vai conhecendo caso a caso Cada personagem dessa turma E o que eles têm em comum, né Que eles vivem uma situação Um pouco violenta na cidade De muito preconceito De agressividade E eles estão ali lutando pelo que eles são Com muito orgulho E é essa grande lição do Ninho, né Então, o Ninho é a grande família Que o Bruno vem encontrar Na cidade de Porto Alegre A coleção é do Márcio Riolão e do Felipe Matzenbacher Exatamente É a primeira série televisiva deles mesmo Eles dirigiram um longa chamado Beramar Que esteve em Berlim ano passado Na Mostra Fórum Que é uma mostra jovem De inovação de tecnologia e linguagem E esse ano, então, a gente participou do Berlinale Talents Que é um workshop que tem para realizadores jovens Talentos emergentes, eles chamam Mas a gente já não é mais tão jovem assim Então, eu fui como produtora O Felipe foi como diretor O Márcio foi me acompanhando Com o próximo projeto deles Que é o Garoto Neon Que também é sobre tecnologia Até depois a gente pode falar sobre isso Memória e tecnologia Que é uma temática constante na filmografia deles Além de sexualidade e juventude Que está sempre presente de alguma forma Em todos os trabalhos, né Então, a gente estava participando dos workshops E aí nos convidaram para exibir um ninho lá Dois episódios Aberto ao público Dentro da programação do Talents Então, foi muito bom Porque o montador também estava lá O Germano de Oliveira Então, a gente fez uma conversa Com o público Exibiu dois episódios E aí se discutiu as temáticas Se discutiu a feitura da série Foi muito legal Então, foi a primeira vez Que a gente exibiu publicamente Foi lá em Berlin Excelente! Valeu, Jéssica! Valeu, Fabrício! E antes da gente ir Indo meio para o fim Você dá mais uma conversadinha Com o Thiago aqui Que misturou o orgânico E essas questões de tecnologia Para gravar o seu disco E como é que está sendo a vida Desse disco, Thiago? Olha, está interessante É um segundo momento agora No passado foi um período de produção De reclusão De estar mais atento a isso E agora o objetivo é circular Eu tive no fim de semana passado Agora eu estive em Goiânia Foi uma experiência muito legal E agora adiante também Vou passar para o São Paulo Vou passar pelo Rio Agora é mostrar um pouco O trabalho do disco E é isso que faz parte É o circuito Que vem por aí agora Segue mostrando o lançamento De um disco Agora mudou também Essa questão de um disco De um ano As durações dos formatos São muito maiores Em termos de divulgação Enquanto vivo o disco, né? Bom, falar nisso tudo O nosso formato É de 30 minutos E os tempos Acabam, né? O Estação Cultura de hoje Vai ficando por aqui A gente encerra, é claro Com o Thiago Ramil Obrigado pela presença de vocês Foi muito legal Obrigado 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 Desculpa A culpa veio aclamar Eu tive que pedir desculpa Só poderia acompanhar O padre disse Filho, vem cá Te confessar Confesso, eu não fui Não botei fé em me salvar Porque eu prefiro continuar Pecando Não quero me santificar